Olá, é um prazer estar aqui novamente, neste dia 11 de fevereiro para mais um chat com vocês que estão ao vivo e com vocês que depois vão ver no canal do YouTube, certo? Eu tenho bastantes perguntas, não só mandadas pelo e-mail, mas aqui, o Valdinei, a Michelle, o Rodrigo, eu estou vendo bastante gente aqui. O Valdinei diz, boa tarde, professora Fátima, será que pela Associação Livre de Ideias é que se trata de pessoas fixadas em determinadas fases? O Valdinei, é assim, pegando o autor Freud, que foi o criador da Associação de Ideias, sim, mas isso não significa que seja a única forma de se tratar as fases, né? A livre associação é uma das técnicas, poderia ser, se continuarmos dentro do Freud, poderia ser, por exemplo, interpretação dos sonhos. Veja bem, quando nós falamos de teoria é uma coisa e quando nós falamos de prática é outra. As teorias são diferentes, as práticas também, mas as neuroses são as mesmas. Então, muitas vezes, nós podemos usar teorias diferentes, práticas diferentes para o mesmo problema. Depende do manejo do analista e da necessidade do paciente, tá bom? Se eu poderia dar exemplos de manejo? Ah, é complicado, mas eu posso. Veja bem, se você está fixado na fase oral e você não me deixa pôr em associação livre, porque você fala mais do que a boca e não cala a boca, certamente eu não precisaria fazer nenhum tipo de associação, você já estará declarando que você está fixado na fase oral. Então, digamos, a fase oral, o manejo é muito simples, porque o paciente, ele é totalmente oral, ele é todo oral. Já o fálico também, porque ele é exibisionista, o anal também, porque ele não abre a boca, ele não quer pagar, ele pechincha. Então, assim, não precisa nem de manejo para identificar a fase. Agora, o que precisa do manejo é como fazer com que o paciente traga o recalque do inconsciente ligado àquela fixação. Aí é que mora o manejo, né? Identificar o problema é muito fácil, tratá-lo é muito difícil, mas possível. Quanto mais você atende, mais manejo você tem. A Michele. Tudo bem, Michele? Boa tarde a todos. Professora Fátima, gostaria de saber se o transtorno TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pode ser um recalque da fase anal pela relação à compulsão. Pode ser que sim, pode ser que não. É assim, Michele. Nós só vamos identificar um provável fato dentro de uma ficha anaminética bem completa e depois de atender o paciente várias e várias sessões. porque isso é uma afirmativa como se o médico dissesse, bom, se vier aqui um paciente com febre, ele pode ter infecção em alguma parte do corpo? Pode. 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 E daí? Então, assim, é sempre interessante, Michele, contextualizar aquilo que nós perguntamos. Então, por exemplo, o TOC. O transtorno obsessivo compulsivo antes era conhecido como DOC. Distúrbio obsessivo compulsivo. O TOC, ele tem uma característica de ritualística. A pessoa precisa repetir várias vezes. Então, vamos supor, eu estou aqui com essa garrafa, né? Então, assim, eu faço um, dois e conto, né? Três. Eu tenho o TOC, porque se eu não fizer isso, alguma coisa terrível vai acontecer. É assim que o paciente pensa e se sente. Agora, cabe a nós buscar, na verdade, o que é de tão terrível que ele acredita que acontecerá, como se fosse um pensamento mágico. Então, ele vai muito, muito além da relação de compulsão. Compulsão é o fato. Isso nós já sabemos que ele é um compulsivo. Não precisamos relacioná-lo à fase anal. Precisamos relacionar o porquê que ele tem necessidade de repetir e repetir inúmeras vezes, tá certo? O importante aí é descobrir o porquê da necessidade da repetição. Todos nós temos um pouco de TOC, tá? Oi, Rodrigo. Boa tarde. O Rodrigo pergunta Gostaria de indicar uma série disponível no Netflix, a qual estou assistindo. Gipsy, é isso? A série gira em torno de uma analista, onde os vários momentos, onde em vários momentos as sessões nos são reveladas, inclusive as suas anotações. Interessantíssimo. Ótimo, Rodrigo. Vou assistir, porque eu não conheço. Rodrigo, vamos lá. Ouvir dizer em um canal do YouTube que a pessoa limpa a casa constantemente, mesmo estando limpa, pode estar tendo essa atitude como uma maneira de tentar limpar aquilo que está em seu interior. Bom, do ponto de vista da psicanálise, a compulsão por limpeza, né, muitas vezes ela está relacionada, por exemplo, com a questão da sexualidade. A pessoa que acredita, acredita não, tem o recalque no inconsciente de que ela aprendeu que o sexo é sujo, então ela está limpando aquela sujeira que ela considera que ela carrega dentro dela. Normalmente chama-se mania de limpeza, mas realmente tem que ser uma limpeza exagerada. Há um filme, se não me engano, não é o princípio do prazer, é um terapeuta que tem uma paciente que tem mania de limpeza absoluta. Ela tem que passar um produto nos cantos da casa por causa das formigas, ela não pode imaginar que venham formigas. E depois no filme, se alguém lembrar aí, ela descobre através do terapeuta e do marido que tem relação com o possível abuso do pai. Então, tem uma relação da limpeza com a sexualidade, mas também pode ser outra coisa. A pessoa pode sentir, por exemplo, suja por ter mentido, por ter feito algo que ela considera conceitualmente imoral. Então, ela pode usar a limpeza para se limpar das suas imoralidades. Veja bem, aquilo que ela considera imoral, não é o que está pautado pela sociedade como imoral. Porque para algumas pessoas, por exemplo, crianças que foram ensinadas, que não podem estar sujas, tem que estar sempre limpinhas. Então, é possível que uma pessoa tome seis, sete, oito, dez banhos por dia, porque ela necessita fazer aquilo que lhe ensinaram na infância. O que vira um toque, né? Vira um transtorno obsessivo compulsivo. Voltamos aí. Hoje, nós estamos na fase obsessiva compulsiva desse grupo, hein, gente? Olá, Fátima. Tudo bem? Tenho, dessa vez, uma pergunta mais técnica. Gostaria de saber o que você acha do uso do divã, hoje em dia, por psicanalistas. Se vê alguma importância em seu uso ou até mesmo algum malefício. E se, no caso do psicanalista optar pelo uso, considera importante também ter uma opção, além do divã, para o paciente que, eventualmente, prefira apenas sentar-se frente à terapeuta? Muito obrigada. Cláudio, muito interessante. O que acontece é o seguinte. O divã, não existe mais divã, né? Divã é uma coisa antiga. Hoje, as pessoas usam macas, usam aquelas cadeiras do papai. Você está querendo dizer se o paciente deve se deitar na terapia. Na minha clínica, e eu acredito que esteja correta, eu dou opção ao paciente. Eu tenho um divã baixo, que não é um divã, é uma maca feita sob medida, com almofadas, e tenho também a cadeira do papai. E eu dou opção. Ou a pessoa se deita, ou a pessoa se senta. Eu não vejo malefício nenhum. Agora, vocês, alunos de psicanálise, devem todos passar pelo divã deitados, com o analista de lado. Freud não ficava atrás, ficava de lado. Sabe por quê? Porque o estar sem ver o analista é muito interessante, porque a pessoa vai, a resistência vai subindo tanto, 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 que ele precisa suportar a resistência. O grande problema dos psicanalistas ortodoxos que usam o divã é que eles não explicam para o paciente que isso é uma técnica. Eles não só ficam atrás, como ficam em silêncio. E a pessoa pensa assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Estou pagando para não ver ninguém e não escutar ninguém? É uma técnica. É o manejo do silêncio para fazer com que haja uma pressão na resistência. Mas isso só se pode fazer em alguém com um ego mais estruturado. É bastante complexa a sua pergunta com relação ao divã, porque não existe... Gente, o problema não é o divã. É o analista e o manejo. O divã é a mesma coisa que o cara que encontrou a mulher transando no divã e vendeu o divã, né? Qual seria a sua orientação após nos formarmos em nossos relacionamentos socialmente com nossos analisantes? Não entendi a pergunta, Rodrigo, porque com os meus analisantes, a relação que eu tenho durante a análise e depois é a mesma. A maior parte dos meus analisantes fazem parte da minha vida social. Agora, não vão para a minha casa, que é diferente, exceto alguns, tá? Mas, eu não tenho o menor problema com os meus analisantes e minhas relações pessoais. Eu sou eu em qualquer lugar. E se o paciente me questionar e me encontrar na balada, eu vou dizer para ele que na balada eu não estou atendendo. Lá eu não sou psicanalista. Mas ele continua sendo neurótico. Então, é uma questão de o quanto você está bem com você mesmo. Eu estou de boa. Michelle, professora, iremos falar de Carl Roger? Ele tem uma contribuição para a psicanálise atual? Muitíssimo. Nós não vamos falar de Carl Roger porque são muitos autores. Mas é um dos meus prediletos. Tem muito a ver com a psicanálise atual, sim. Leiam Carl Roger. Eu tenho todos os livros do Carl Roger. Ele foi analisado por Freud. Dos poucos filósofos que eu gosto, é um deles. Então, Michelle, recomendo demais. Ok? Não sei se você entendeu o que eu falei, Rodrigo. Mas vocês vão se manifestando aí. Mete pergunta nesse chat. Critica. Fala aí. Porque é o seguinte. Vocês têm psicanalista. Fala. O que pensa e a verdade doa a quem doer. A Rosa Maria, de nada, Michelle, pergunta. Como se dá a relação do mecanismo de defesa do ego com a catarse libidinal? Ela não tem relação catarse libidinal e mecanismo de defesa do ego. A não ser que você pense assim. Você tem um mecanismo de defesa por quê? Por que é que nós temos mecanismos de defesa? Qual é a função? Para nos defendermos de sentir uma dor que nós não queremos, não estamos preparados. Portanto, nós vamos nos defender, sim. Se a catarse libidinal trouxer dor, sim, o mecanismo de defesa vai ter uma relação. Foi a Rosa Maria. Bacana. O Rodrigo diz, eu entendi e gostei muito da sua explicação. Obrigada, Rodrigo. O Valdinei Luiz diz, professora, um psicanalista com depressão crônica poderá atender clientes de previdência? Ai, desculpa, mas é engraçado. Com depressão crônica ele não vai conseguir, ele não vai querer fazer nada. Crônica. Ai, mas meu Deus, com depressão crônica? Bom, depende. Se ele estiver tomando medicação e estiver sendo analisado, ele vai conseguir trabalhar? É que eu confundi crônica com aguda. No estado agudo é que não. Tá? No estado agudo da depressão, você não consegue trabalhar com nada nem com ninguém. Então, no estado agudo é muito difícil, é muito difícil você trabalhar. Porque no estado agudo é aquele estado em que você não está medicado, em que você não consegue levantar da cama. Então, não. Não dá. Mas no estado crônico, com analista e com remédio, claro. O Rodrigo. No documentário, um encontro com o Lacan, os pacientes que foram analisados por ele falavam que, apesar de ser uma pessoa direta, era muito humano. Por vezes, por vezes, por vezes, peraí, esse negócio está subindo. Por vezes, indo até a casa deles para tratamento. Qual seria a orientação em realizar atendimentos em lugares fora do consultório? Eu atendo pessoas em qualquer lugar. Dentro do carro, dentro da casa dele, no banheiro, na sala de espera, no jardim, no zoológico. Aonde você quiser, eu faço um set analítico e atendo. Eu vejo da seguinte maneira. Eu, Maria de Fátima. Nós, aqui em São Paulo, estão querendo desmobilizar uma praça chamada Roosevelt para que psicanalistas atendam lá fora. Eu acho até engraçado. Esse pessoal que não queria fazer isso, parece que não é por nada, gente. Mas, eu cheguei, comecei a falar e o negócio está acontecendo. Tem um projeto para que haja uma praça só para atender na rua. E são os lacanianos que tanto queriam que só se atendesse dentro do consultório. A psicanálise integrativa acredita que o atendimento tem que ser feito. E o setting você cria com o paciente. Não tem lugar para atender, senta no café e atende. Só que estipula, ó, de X horas, as X horas é um atendimento. Só vamos sentar nós dois, ninguém pode interferir. Vai para uma biblioteca. Eu sou 100% favorável a quebrar tabus e a inovar. Tudo em favor do meu cliente. Tudo, tudo. Enfrentar qualquer tabu. Raquel Cristina. Olá. A psicanálise remete à infância, nesse caso, atender crianças surte efeitos, já que estará vivenciando tal fase? Claro, Raquel Cristina. Nós temos dois autores baseados só nisso. Melanie Klein e Winnicott. Crianças a partir de um ano e meio, querida. A surte é a ludoterapia criada pela Melanie Klein e o pediatra, o doutor Winnicott. Então, esses dois autores, existe toda uma leva só de psicanálise infantil. É uma especialização que você pode fazer após o curso de formação, onde você vai usar o Sandplay, a caixa lúdica e uma... Você tem aí uma psicanalista, a François Doutot e a Ana Freud, que atenderam crianças, e a Melanie Klein. Leia artigos dessas psicanalistas, Raquel, que você vai ficar fascinada. A François Doutot trabalhou com o rabisco, que nós usamos também com adultos. Então, imagina, a psicanálise infantil é fabulosa. Rodrigo, inclusive na série, há um momento em que a analista acompanha uma dependente ao Narcóticos Anônimos e ela só conseguiu falar e se ajudar porque a analista pegou na mão dela. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tinha uma paciente, isso é muito maluco, que tinha medo de fazer sexo. E ela, uma mulher adulta, tinha um apartamento dela, estava morando na casa dos pais. Gente, é ridículo isso que eu vou contar para vocês, mas é verdade. Eu precisei ficar na casa dela, no apartamento, sentada na sala, enquanto ela transava no quarto, porque ela não conseguia. A partir desse dia, eu não precisei nunca mais ir lá, porque realmente é uma situação bem ridícula. Mas é real. Eu digo ridícula pelo fato. Não havia nenhum tipo de transferência sexual por parte da pessoa. Era realmente uma inibição, uma insegurança absurda e não se curava no consultório. Estava há quatro anos em análise e eu achava um absurdo gastar dinheiro. Eu propus para ela, vamos fazer desse jeito. E não peguei na mão dela, sentei na sala, fiquei lá tomando guaraná, assistindo televisão, fiquei com criança. E quando terminou, eu fui-me embora e somos muito amigas até hoje. Então, tudo é possível. Raquel Cristina, agradeço imensamente a atenção e as dicas e abraços. Abraços, minha querida. Muito obrigada, Raquel. Professora, seria possível falar um pouco sobre a técnica do rabisco em adultos? Então, a técnica do rabisco, ela é assim. Você propõe para o paciente, ou você analista, faz um rabisco. E o paciente continua o rabisco. E depois você continua. Ou entre dois pacientes. E eles vão criar uma forma. E essa forma tem muito a ver com o seu inconsciente. É chamado também uma técnica de desenho projetivo. Certo? Por que? Desculpe, Rodrigo. Engraçado. Então, assim, o rabisco pode ser usado com os adultos, né? Mas, para isso, vocês teriam que ler François Doutot, né? Que foi uma psicanalista francesa durante a guerra. Atendeu muitas crianças. Inclusive... Ah, vocês estão ansiosos pela aula de mandalas. Tudo bem, gente. Mas eu não dou aula aqui. Aqui é um chat de resposta a perguntas. Então, assim, eu posso, quando muito, pedir para a Guimar fazer um YouTube de leitura de mandalas. Se vocês quiserem. Assim como ela vai fazer a coxa de retalhos. Aí tudo bem. Mas fazer um chat, não. Perdão. Fazer um YouTube mesmo. Para vocês verem como é. Mas eu não posso... Eu tenho muitas mandalas ali. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, dar uma aula de mandalas aqui. Sim. Pede a professora Guimar para fazer um vídeo a respeito. Isso. O vídeo sempre... Porque o vídeo, gente... Principalmente nessas coisas práticas. Essas técnicas mais práticas. Fica difícil. Não só... Na aula online, teorizar uma prática. Então, nós estamos... Você vê. Eu não sei se vocês perceberam que eu joguei matéria pra caramba. Joguei mais vídeos, mas a possível desejando vocês louquinhos. Toda sexta-feira que eu fico fazendo essas coisas. Então, eu vou sugerir da professora fazer junto. Mandalas e coxa de retalhos. Tá bem? Paola, vamos amar. Tenho certeza. A Jamil... Jamil? Ser introvertida tem ligação com algo no inconsciente? Sim. Sim. Poderá ter. A introversão... Poderá... É que o Jung vai falar de tipos psicológicos. E o Freud vai falar de fases. Então, seria um tipo introvertido que também estaria na fase anal. Porque o introvertido, ele é anal. Ele não quer nada pra fora. Ele quer... Ele quer guardar, né? Valdinei. Professora, após graduação em Jung, ensina a técnica de mandala, não sei. Não sei, porque isso é uma pergunta... Porque você está me perguntando uma coisa que eu não me recordo. Se após... Eu acho que é melhor você mandar um e-mail aqui pro suporte. Ou não? Manda um e-mail aqui, ó. Quer ver? É Jamil. Ah, Jamil. Manda um e-mail aqui pra sbpi.org.br E pergunta do curso de pós-graduação, Valdinei, pra esse e-mail. Que eles, com certeza, porque eles é que montam. Eu sou uma simples empregadinha aqui da escola, sabe? Eu só recebo ordens. Só cumpro ordens aqui. Só mando em mim. O pessoal adora mandar em mim, tá? E aí eu tenho que obedecer. Então, não posso... Nem sou professora de mandala, tá? A menina me trouxe uma mandala desse tamanho. Eu achei muito interessante. Ela colocou rosas, velas, sei lá. Parecia mais um enterro que outra coisa. Pra mim, mas eu não sou a analista dela. Porque as mandalas vocês fazem, mas quem analisa são vocês com o analista de vocês, tá? Não é o professor que faz a análise da mandala. O professor dá nuances de como se interpreta. Mas você vai aprender de fato é quando você leva a mandala para o seu analista. Vocês, com certeza, estão todos em análise. Você, principalmente você, né, o seu Rodrigo, que faz a análise com o Marcelo, faz a mandala e pergunta pra ele. Como é que ele vê a tua mandala? Porque, assim, o professor, se não sabe, corre atrás, né? Porque, assim, nós, professores da SPPI, é preciso que vocês entendam que nós, às vezes, nos especializamos em algumas matérias. E outras, nem tanto. É impossível nós sabermos tudo, né? Eu não consigo saber Freud, Jung, Hach, Lacan, Mandala, tudo, 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 corretamente. Eu posso dizer pra vocês que eu sei perfeitamente, quase, que tudo de Freud e de psicopatologia e de hipnose e regressão, que são as matérias que eu sou professora. O resto, eu tangencio. Eu vou atrás, eu estudei, mas eu não tenho decorado na minha cabeça. Bem que eu gostaria, tipo um Freud, assim, que sabia tudo. Então, nós tentamos responder a vocês aqui. Quando a gente não sabe, eu, quando... Você lembra aquele dia do luminoso? Eu pensando que era luminoso? É o luminoso do Jung? Não é fácil, né? Quando a gente vai pra Lacan, por exemplo, e a gente... Banda de Moebius. Mas esse cara falando de banda de Moebius, sabe o que que é? É o que é interno e não é externo. Quer dizer, ficou nó burrômico. Ah, nó burrômico pra Lacan é a interseção do real, do imaginário e do simbólico. E ele colocou nó burrômico porque essa era a figura que identificava a família Burrô. Ora, Deus me livre ter que ir atrás de um negócio desses. Então, assim, depois do Freud, os psicanalistas que vieram criaram muitas coisas. Mas, assim, talvez Jung e Hach tenham criado coisas bastante diferentes do Freud. O Lacan acrescentou coisas ao Freud. A Melanie acrescentou coisas ao Freud. O Winnicott acrescentou. Então, assim, são muitos autores, grandes teorias, fantásticas. E outra coisa que ainda nos torna a vida mais complexa. É preciso entender que isso é o tempo deles. Há toda uma atualização da psicanálise rudinesco. O Rodrigo pergunta, professora, o que significa a expressão declínio do complexo de édipo quando uma pessoa está em análise? Olha, não sei. Eu nunca ouvi falar em declínio, mas é que, assim, depende dos autores. Declínio seria estar em queda. Então, talvez estivesse diminuindo esse complexo de édipo. Porque o complexo de édipo, ele nunca vai acabar. Na verdade, o complexo de édipo, ele tem que estar consciente. Porque, assim, Rodrigo, vamos supor que você ama a sua mãe e quer matar seu pai. Estou aqui fazendo uma exposição. E você aí arruma uma namorada. E aí você tem muito ciúme dessa namorada com todo mundo. Esse todo mundo é seu pai. O que você precisa é ter consciência disso e saber que ela não é sua mãe. E que esse ciúme é patológico. E isso, sabendo, está um édipo em declínio. Ele está diminuindo. Mas você sempre procurará uma mãe. Só que, dessa vez, você não terá mais ciúme. Você terá uma relação mais próxima do saudável, psiquicamente. Então, o complexo de édipo, muitas pessoas acham que vai acabar com a terapia. Não. Ele vai ficar esclarecido, identificado. E aí nós vamos diminuindo esse complexo. Porque o complexo de édipo, ele dá competição. Ele dá ciúmes. Possessividade em todas as relações humanas. Ele dá sensação de ser intruso. Então, isso tudo precisa estar esclarecido. Especialmente nós, que vamos ser psicanalistas. Quando isso... Então, assim, por exemplo, eu hoje tenho 64 anos. Vai que eu sinto atração. Ou um rapaz de 30, 25 anos sente atração por mim. Ora, se ele sentir atração por mim, certamente ele está vendo ou a mãe ou a avó. Mas isso não tem nada de errado, desde que ele não espere de mim maternidade. Entendeu? Ou eu, sei lá. Então, assim, o complexo de édipo, olha, é muito engraçado. Ele é muito complexo. Mas muito fácil de ser tratado. Eu adoro tratar complexo de édipo porque todo mundo tem. Então, assim, a partir de hoje, todas as relações que vocês virem de competição. Está lá na empresa competindo, puxando o tapete. Pense em édipo. Vê alguém ciumento. Não precisa ser só da namorada, não. Ciúme de tudo. Ciúme dos objetos. Ciúme dos amigos. Édipo. Certo? Isso é muito legal. O Rodrigo diz que na série Sex Education, também da Netflix, fala muito sobre o complexo de édipo. Sim. Sim. Mas o complexo de édipo, ele é simples. O grande problema do complexo de édipo é que é sempre uma relação triangular. O sujeito, pai e mãe. É preciso lembrar que pai e mãe também foram sujeitos com mais um triângulo aqui embaixo. Então, é uma relação de muitos triângulos. Até parece uma constelação de triângulos. Então, quando se fala em constelação familiar, eu já falei, vocês estão falando em Freud, estão falando em Jung. Não adianta criar técnicas novas. Barra de Axe, Reich, volta lá nesses grandes autores, está dentro da teoria deles. É que esse pessoal não leu, esse pessoal não estudou, não praticou e acha que está inventando a roda quadrada. Isso é só lá em Portugal. Então, não é bem por aí. E Freud vai dizer que todos nós ficamos fixados aos três anos de idade, que é exatamente a idade onde ele... Você está rindo de mim, né, Rodrigo? Onde o Freud acredita que o complexo de édipo se instala entre três e cinco anos. Então, Freud já dizia que nós ficávamos fixados numa idade edípica. Temos a idade pré-edípica. A Melanie Klein vai dizer que o édipo é no primeiro ano de vida, aprofunda mais esse contexto. Mas o Freud diz que a sociedade está baseada nesse complexo de édipo. Então, você imagina, se emocionalmente nós estamos fixados aos três anos de idade, a governança política do mundo é feita por crianças de três anos de idade. Por isso que é o que é. Segundo Freud, né, emocionalmente, eu não estou falando racionalmente, porque senão as pessoas não seriam grandes intelectos. Mas do ponto de vista emocional, as emoções estão infantilizadas. Então, até nas grandes relações políticas, o complexo de édipo se faz presente. Assim como todos os outros complexos. O que é fantástico, porque nós... Ah, mas a psicanálise entra em tudo? Não. Tudo tem psicanálise, porque tudo tem relação humana. O humano se relaciona com ele mesmo, se relaciona com os outros humanos, se relaciona com os objetos, com os animais, com as plantas. Se a neurose faz parte do ser humano, a psicanálise também está em tudo. Absolutamente em tudo. Não há onde ela não esteja, porque ela é intrínseca ao humano, ao ser que respira. E talvez até o que não respira. O Rodrigo pergunta. Ainda hoje, podemos ter lembranças das fantasias da infância? Acredito ser verdade. Claro. Claro. Sem dúvida. Há muitas crianças, por exemplo, tinham fantasias de voar, baseadas em personagens. Pessoalmente, as minhas fantasias, eu queria ser princesinha, mas não era por causa da Disney, não. Acho que era por causa de livrinhos, né? Então, essa coisa de ser a princesinha. Ah, eu queria ser médica. Só que eu queria botar supositório nas crianças, que era uma azeitona. Olha que coisa absurda. Então, as crianças, claro que eu não fazia isso, porque ninguém deixava. Mas criança é criança. A fantasia da criança, para ela, é uma verdade, não é uma fantasia. Rosa de São Paulo. Olá, Rosa. A Jamil. Jamil. Minha história é um pouco parecida com o Freud, com relação à sua família. Ele tinha irmãos com quase a idade da mãe dele. Comigo foi o inverso. Eu tenho irmãos com quase a mesma idade do papai. Eu leio e releio a história dele, assisto filmes e vejo cada um da minha família nas entrelinhas de seus estudos e pesquisas. Me vejo também. Olha que interessante, Jamil. Que coisa. Meu pai tem 60 anos e tem irmão com 50 anos. 56 anos. Mas você sabe, Jamil, que meu pai tinha 54 e mamãe 24 quando eles casaram. Essas disparidades de idade são muito interessantes, porque mamãe casou com o Édipo, né? Casou com o pai dela, com 54 anos. Papai morreu há 36 anos, mamãe sonha com ele todas as noites. Chora por ele, quer dizer, é o Édipo. E essas relações, aí, o que vai acontecer? Eu acho os vovôs todos um charme. E você, o que que acha? Como é que ficou essa relação para você? Ele tinha irmãos com quase a idade da mãe dele. Comigo foi o inverso. Eu tenho irmãos com quase a mesma idade do papai. Então, você pode ter Édipo até com seus irmãos. Sabia? Meu pai tem 60 anos e tem um irmão com 50 anos. Você é privilegiado. Você pode ter o Édipo aí dissipado pelo pai e pelos irmãos. Não é? Porque está tudo ali. Não sei quantos anos você tem, né, Jamil? Mas, dependendo da sua idade, você gosta de vovô. Você gosta de Papai Noel. Gosta sim. Gosta mais de pessoas idosas. Porque quando os nossos pais pareiam a nossa idade... Então, por exemplo, quando eu tenho 64 anos, tenho filho com 44, com 40 e 32. Então, parei a idade, né? Mas, às vezes, quando é muito dispare, você vai procurar parecer os dispare. Eu sou rejeitada por eles. Me chama de resto... Me chama de resto de placenta. Mas, Jamil, você está fazendo terapia? Pelo amor de Deus! Você precisa terapia. Isso que é absurdo. Que gente mais malvada. A Rosa pergunta... Como se dá a relação do mecanismo de defesa do ego com a catexia libidinal? Eu acabei de falar, Rosa. Você depois vê. Assiste o chat todo, porque eu já falei. Tá bom, amor? Ela falou, levo de boa. Tudo bem, você leva de boa. Mas, você está fazendo terapia? Você já fez? Você faz? É muito importante. Até porque... Puxa, com tudo isso, pode haver coisas recalcadas no seu inconsciente que você não sabe. Então, como você vai ser psicanalista, muito bom que você faça terapia. Pergunta para o Rodrigo o que ele vai te dizer. Porque a Paola, por exemplo, que é minha paciente, né? E a Pauline, que não está aqui hoje, também é minha paciente. O quanto importante é a questão da análise para nós. Porque psicanalista não faz análise só terapia enquanto faz o curso. Faz o resto da vida. Porque nós... Depois que a gente trata o complexo de édipo, a gente vai fazer psicanálise existencial. Que é aquela questão do dia a dia. Só uma pergunta. Pois não, fica à vontade, Jamil. Estou aqui para isso, querida. Pode perguntar, vai. Estou esperando você escrever a pergunta. Vou ficar até quieta. Pessoalmente sou fechada. Sou pessoalmente... Sou fechada, pessoalmente sou muda. Mas, pelas redes sociais, eu me exponho. Isso tem ligação com algum transtorno? Ah, um pouco de timidez. Não é um transtorno, querida. É natural. Como você não está perto, por isso é que você precisa da terapia. Isso é uma tristeza. Isso pode ser, sei lá, um envergonhamento. Eu não sei de estar falando isso cara a cara. E o bom das redes sociais é que as pessoas não estão nos vendo. Então, é mais fácil de se expor, né? Mas, eu te dou os parabéns de você ter coragem de se expor aqui no grupo. Você é uma pessoa forte. As pessoas fracas não se expõem. Nem fazem terapia. Elas são fracas. Só os fortes fazem a análise. Só os fortes têm coragem de se expor. Porque é tão fácil, né? E na rede social falar assim, olha como eu sou bonita. Como eu... Está vendo? Eu estou viajando, passeando. Eu sou tudo. Não tem problema nenhum. O problema é que são vocês que são doidos. O Rodrigo. Se fosse um transtorno, amiga, Jamil, você iria terapetizar e se ajudaria ainda mais. É verdade. Essa solidariedade é muito legal entre vocês, tá? E, olha, parabéns vocês aqui do meu chat, da SBPI. Vocês são o meu orgulho. Vocês sabem disso, né? Mamãe Fátima tem os patinhos e os gancinhos. E amamos vocês. Gente, o chat está chegando ao fim. É um prazer estar com vocês. Não esquecer para onde mandar as perguntas. E vocês sabem que eu sempre deixo aqui o meu WhatsApp. Se você precisar fazer terapia, eu... Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero fazer terapia com um homem. Ah, eu quero fazer terapia com uma mulher. Eu quero fazer terapia com uma pessoa XYZ. E um guiana rachiana que fala de mandala. E aí eu vou atrás daquele terapeuta que você prefere. Você tem o direito de escolher seu analista. Tá bom? Amo vocês, tá? E tchauzinho.